Nesta pequena aula iremos introduzir o conceito de vetores dentro do ambiente Scratch se você ainda não está conhecendo o documento eu tenho outros vídeos em que eu apresento o ambiente de programação mostro como criar variáveis de programas etc então eu recomendo que você assista esses vídeos antes de assistir esse aqui então o que vem a ser um vetor? eu vou falar para vocês intuitivamente você pode imaginar um vetor como uma lista de coisas em que estas coisas são todas do mesmo tipo você guarda várias coisas do mesmo tipo e no Scratch você consegue criar vetores e eu vou mostrar como é que você faz isso agora para começar a gente vai usar um ambiente que se você quiser dar uma olhada como funciona é o Passeio do Mundo Mágico 3 na verdade nesse ambiente a Doriana que é a menininha ela se você se lembra a gente fez esse desafio em vídeos anteriores ela quer entrar no Mundo Mágico e anteriormente a gente tinha uma história de que a idade dela tinha que ser menor do que 18 agora a gente vai mudar um pouco esse problema e vai ter uma lista de pessoas autorizadas a entrar no Mundo Mágico e se Doriana estiver nessa lista ela pode entrar se não, não você está vendo que Doriana está aqui na lista então vamos ver como fazer isso no Scratch para fazer isso eu copiei aqui já no meu Scratch um ambiente que eu criei com vocês em vídeos anteriores chamado Passeio com os Dinossauros o que eu fiz? eu copiei tudo todo o ambiente exceto os scripts então não tem script nenhum está todo mundo sem script aqueles scripts que eu criei para Doriana etc não tem nada eu apaguei tudo e eu vou fazer somente um script aqui agora em que esse rapaz que está na entrada ele vai consultar uma lista para ver se Doriana pode entrar certo? eu depois vou fazer uma segunda versão disso onde Doriana vai chegar na porta ele vai olhar a lista e decide se ela entra ou não mas nesse vídeo vai ser uma coisa mais simples ele por enquanto só vai dizer a lista das pessoas que estão autorizadas então primeiro a gente vai começar a fazer uma lista como é que a gente faz isso no Scratch? deixa eu colocar ele em português que ele está em inglês muito bem então aqui à direita você tem as variáveis se você se lembra e a gente vai agora criar uma lista e não mais uma variável e vamos dar o nome de autorizados certo? que vão ser as pessoas que estão autorizadas a entrar então ele colocou aqui na tela em cima de Doriana a lista o vetor que tem a lista das pessoas autorizadas e criou aqui uma série de coisas que depois a gente vai explorar para você mexer com a lista de nomes e nessa lista você pode aqui se quiser clicando nesse mais e colocando os nomes por exemplo Zandor aí você coloca aqui aí você clica mais de novo aí ele te dá mais um espaço aí por exemplo eu coloco Doriana mais um por exemplo Boner mais um Asdruco mais um Melis então eu criei uma lista como vocês estão vendo de vários nomes isto é um vetor é quando eu tenho um conjunto de variáveis que são todas ali do mesmo tipo guardo elas este é o conceito de vetor agora tudo bem eu criei esta lista mas o que eu faço com esta lista? qual é a ação? que tipo de programa eu posso fazer com esta lista? então a gente vai fazer isto agora vamos dizer que o nosso amigo aqui ele vai dizer para a Doriana quem são as pessoas que estão autorizadas a entrar ele vai falar para ela isso no futuro a gente vai usar isto porque quando ela chegar na portaria ele vai ler a lista de autorizados por enquanto a gente só vai fazer a parte em que ele lê a lista de autorizados isto significa que ele vai ter que pegar um por um destes carinhas aqui e sair lendo como é que a gente vai fazer isto? então eu cliquei aqui embaixo no guardinha no carinha porque o script vai estar ligado a ele certo? e agora eu vou ensinar umas coisas para vocês sobre vetores por exemplo vamos lá deixa eu mostrar umas coisas interessantes então a gente criou esta lista de nomes e cada nome como você pode ver tem uma posição que a gente chama de índice então por exemplo na posição 1 ou no índice 1 eu tenho Melissa no índice 2 Asdrubal no índice 3 Bonerges no índice 4 Doriana no índice 5 Zander então em cada índice eu tenho um nome diferente e no Scratch você pode tem uma variávelzinha que você fala item ele fica aqui você vai ver aqui embaixo item e uma posição de autorizados autorizados é o nome desta lista aqui ela se chama autorizados está vendo? então isso aqui se refere a esta lista autorizados e este item vai me dizer o índice então o que eu escrever aqui é o índice que tem aqui então por exemplo quem é item 1 de autorizados? item 1 de autorizados é Melissa certo? é assim que funciona quem é item 2 de autorizados? item 2 de autorizados é Asdrubal então veja que eu uso o índice que é este cara aqui para localizar o nome então eu sempre faço assim quem é item 3 de autorizados? item 3 é este é Bonerges então se a gente for lá para o ambiente por exemplo eu posso chegar e dizer para que o camaradinha deve dizer por exemplo deixa eu colocar aquela história da bandeirinha do stat quando eu clicar na bandeirinha do stat eu vou pedir para ele dizer alguma coisa então em aparência eu peço diga diga o que? então agora eu vou colocar aqui eu vou em variáveis e eu pego aquilo que eu acabei de mostrar para vocês que é item em uma posição específica de autorizados certo? peraí deixa eu fazer o seguinte deixa eu vir aqui para a direita deixa eu aumentar essa área tá? deixa eu dar um zoom para você ver melhor o que eu estou fazendo né? então diga e no lugar do diga eu vou pegar item nessa posição de autorizados é meio difícil de encaixar às vezes agora encaixou tá vendo? por exemplo item 1 de autorizados quando eu mando ele dizer o item 1 de autorizados o que ele vai fazer é quando eu clicar na bandeirinha ele vai pegar o primeiro cara do vetor que é Melissa então ó Melissa tá vendo? ele fala Melissa eu posso pegar outro carinha? posso eu posso pedir para ele me mostrar o item por exemplo um número né? se eu quiser por exemplo eu posso escrever aqui 3 certo? então o que que vai acontecer? quando eu clicar na bandeirinha ele vai me falar Bonerges porque se você olhar né? Bonerges é o terceiro cara tá vendo aqui? então a ideia é sempre essa aí é Bonerges é é então é a ideia é essa aqui né? quando eu falei item 3 né? o carinha foi lá e pegou o terceiro que é Bonerges e mostrou na tela certo? eu posso pedir para ele mostrar por exemplo vamos lá o item 5 de autorizados quem é que você acha que ele vai mostrar? se eu pedir para mostrar o item 5 quem ele vai mostrar? vamos lá para o nosso vetor quem é que é o 5 né? então eu pedi para ele mostrar o item 5 quem é o item 5? é Zandor tá vendo? então ele vai mostrar o item 5 vamos ver lá eu vou clicar no Start bandeirinha Zandor muito bem então você já aprendeu essa dinâmica eu dou o índice e ele me diz quem é que ele vai mostrar agora eu quero fazer ele falar toda a lista um por um certo? para falar toda a lista um por um a gente vai ter que fazer o seguinte a gente vai ter que fazer uma coisa mais sofisticada você deve se lembrar que eu mostrei para vocês a repetição né? então na repetição eu vou fazendo um ciclo tá? em que eu fico repetindo alguma coisa tá certo? e a gente vai usar esse ciclo é... para fazer ele falar alguma coisa então a gente vai fazer o seguinte a gente começa na repetição onde ele fala assim bem-vindo ao mundo mágico por exemplo certo? então diga bem-vindo ao mundo dos dinossauros né? tá? ele vai começar entendendo isso aí depois ele vai dizer assim os autorizados né? então ele vai dizer a lista de autorizar acordos autorizados a entrar são dois pontos pronto aí agora ele vai dizer a lista de pessoas autorizadas pra isso eu vou começar fazendo eu vou ter que ter uma eu vou usar uma segunda variável então veja o que eu vou fazer você imagina que eu tenho que colocar aqui nesse espaço não é? é... você tem que colocar aqui nesse espaço um valor então eu vou criar essa é uma técnica eu vou criar uma variável chamada uma variável contador que eu vou chamar de i e se por exemplo aí eu coloco um no i por exemplo então aqui dentro desse espaço eu coloco a variável i ao invés de colocar um número e se i for um ele mostra o primeiro se i for dois ele mostra o segundo por exemplo deixa eu mostrar aqui pra você como é que é isso tá deixa eu tirar isso aqui por enquanto e vamos deixar que ele diga que você já fez comigo só que agora a gente vai fazer o seguinte variáveis e a gente vai criar uma variável certo? e essa variável eu vou chamar de i ok? então eu chamei a variável de i tá aqui a variável i certo? e aí a gente vai fazer o seguinte aqui no lugar de 5 eu vou colocar o i então note que agora o i é que tá aqui, né? mas aí eu preciso dar um valor pra i então por exemplo eu posso colocar mude o i para 3 por exemplo se eu mudei o i para 3 quando ele disser autorizados o i ele vai pegar o terceiro porque i vale 3 então por exemplo na hora que eu der o start aqui ele vai falar bonérgis por que falou bonérgis? porque vamos lá vamos seguir aqui a sequência o i vale 3 certo? aqui eu quero autorizado na posição i né? quem é i? i é 3 então ele vai pegar a posição 3 quem é que tá na posição 3? bonérgis então esse é o primeiro truque certo? o primeiro truque foi esse agora o segundo truque é o seguinte é... a gente vai agora tudo bem mas aqui ele só tá mostrando um vamos dizer que eu vou posicionar ele pra mostrar o primeiro só que agora a gente vai fazer uma repetição tá? então eu vou colocar aqui em controle aí tem o repete tá vendo? repete quantas vezes? eu vou ter que repetir tantas vezes quanto for o tamanho do vetor certo? o tamanho da lista tenho como saber o tamanho da lista? tenho porque aqui entre outras coisas ele me diz o tamanho de autorizado tá vendo? então eu posso repita o tamanho né? então se tiver por exemplo 5 posições ele vai repetir 5 vezes se tiver 10 posições ele vai repetir 10 vezes e assim por diante né? ele vai repetir o tamanho de autorizado muito bem e esse diga ele vai ficar aqui dentro tá? então cada vez que ele entra na repetição eu digo só que eu não posso ficar eu não quero ficar mostrando sempre o 1 eu quero ir mostrando o próximo 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 então pra mostrar cada vez que ele passar por aí e ele mostrar o próximo eu vou ter que acrescentar 1 aqui então eu vou adicionar 1 aí aqui ó tá vendo? pronto deixa eu fazer aqui o seguinte agora a gente vai colocar essas duas mensagens daqui no começo e isso aqui embaixo então esse aqui é o programa inteiro tá? se você quiser ver o fluxograma dele o fluxograma dele é esse aqui ó então tá? tem aquelas mensagens iniciais tá? ok e depois né? ele vai pegar o i então ah lá tá? então vamos esse é o fluxograma vamos botar aqui o vetor e o i do lado né? então ele vai pegar a variável i e colocar 1 então o i vai valer 1 certo? muito bem aí ele diz assim diga i tem na posição i quem é i tem na posição i e a i tem na posição 1 então ele fala melissa é a primeira coisa que ele vai falar certo? aí ele vai adicionar 1 ao i então o i que valia 1 agora passa a valer 2 certo? aí ele pergunta chegou no tamanho? não então ele vai repetir o processo aí vai mostrar i tem na posição i só que i agora não é mais 1 e i agora é 2 então ele vai mostrar quem? as drubal aí ele mostra as drubal na tela certo? aí que depois nessa instrução aí depois ele vai adicionar 1 a i então i que valia 1 2 agora passa a valer 3 certo? aí ele pergunta chegou no tamanho? não ele repete de novo repete de novo o que ele faz agora? ele vai mostrar i tem na posição i i agora é 3 então o que é que ele vai mostrar? bonerges então não é mais as drubal agora ele mostra bonerges certo? aí ele pergunta novamente não aí ele faz adicione 1 a i então ele vai adicionar e vai ficar 4 está vendo? aí ele chegou no tamanho? não repete de novo aí agora ele vai mostrar i tem na posição i que é 4 4 é doriana certo? então ele vai mostrar na tela doriana agora certo? aí ele pergunta chegou no tamanho? não repete de novo certo? aí ah não, peraí primeiro ele adicionou desculpa primeiro ele se adicionou então i virou 5 aí ele pergunta chegou no tamanho? não repete de novo aí ele vai mostrar item na posição i i agora é c 5 então ele vai mostrar zandor na tela né? ele vai mostrar zandor aqui está vendo? ele mostrou 1 por 1 aí ele adiciona 1 de novo então aqui agora vai virar 6 aí ele pergunta chegou no tamanho? chegou no tamanho aí ele termina então vejam eu vou executar aqui o programa não é? esse é o programa eu vou executar aqui ele você vai ver que agora ah, deixa eu colocar esse i aqui no começo ó eu quero que você acompanhe que o i vai alterando aqui tá? então eu vou colocar até para ele esperar mais do que 2 segundos eu vou esperar 5 segundos para eu ir te mostrando o que ele vai fazendo certo? então começou bem-vindo ao mundo dos dinossauros os desautorizados são melissa tá vendo que ele está na posição 1 e está mostrando melissa tá certo? 2 o i está na posição 2 e está mostrando as drubal agora tá vendo? 3 o i está na posição 3 ele está mostrando bonerges 4 o i está na posição 4 e está mostrando doriana 5 agora zandor ele está mostrando zandor e acabou certo? e acabou então esse é o programa né? então é para isso que serve uma lista de nomes por exemplo para você verificar quem está autorizado a entrar no lugar ou alguma coisa assim tá certo? então meu nome é André Santão Q esse é o endereço da minha página se você quiser mais vídeos mais informações e essa é a licença de uso deste vídeo obrigado 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 Obrigado.